Uma parede colorida com um desenho inspirador traz personalidade, estilo e um toque vibrante na sua área externa. O acabamento de antes do muro era verde em toda sua extensão. Agora com traços coloridos, tudo está mais alegre, tem mais destaque. O Silmar e o filho Alain retratam um ambiente escolar dentro e fora. É como contar uma história em palavras. Aqui, pai e filho usam desenhos. Ela tem começo, meio e fim. A chegada com o transporte escolar, a espera para retornar ao lar, a alegria de encontrar o colega, o estudo no jardim, tem cenário para foto. A elaboração do projeto é de acordo com o pedido da instituição de ensino. Para ter noção de como vai ficar, o que será feito, eles fazem um desenho, só o contorno na parede cru, em seguida a coloração. É organizado com a ajuda da equipe pedagógica. Os professores, juntamente com a diretora, a gente faz um projeto e aí botamos a tinta na parede. Um experimento inovador que a Escola Municipal Prefeito Paulino Stedley, de Coronel Vivido, está vivendo. O muro, com algumas técnicas, melhora o aspecto visual de qualquer ambiente. A decisão de fazer a arte em todo o muro veio depois de ver a parte da frente concluída. A pintura da frente foi com o projeto do Ministério do Trabalho, onde a nossa escola ficou em terceiro lugar no Paraná em poesia e teria que ser em revitalização, deixar algo mais bonito. E a gente fez a pintura da escola e foi através do início desse projeto que a gente resolveu pintar o lado também. Até a cerca de tela mudou. O poste de sustentação é um lápis. A intenção sempre foi uma pintura que pudesse refletir o estilo, a personalidade da escola, um espaço mais convidativo para os estudantes. Antes era mais simples, sabe? Mas era muito linda ainda. Agora ela tem pinturas e ela dá muita harmonia, dá vontade de vir estudar, sabe? Para ver essa escola linda que a gente tem. Está muito bonito, né? Porque antes era só verde o muro. Agora tem muitas cores e dá um ânimo para a gente vir estudar aqui, muito colorido. Tinha que dar um prêmio para quem pintou isso. Se os artistas plásticos merecem o reconhecimento, não tenho dúvidas. Tem até um livro de registros que os estudantes de agora já estão assinando para ficar na lembrança. É um registro de quem estudou aqui. Este é o livro Nossos Eternos Alunos. Se você trabalhou aqui ou estudou aqui na escola municipal, está convidado a vir aqui e deixar a sua assinatura também. Não tem como não admirar tanta beleza. Para quem elaborou, a gratidão. Dá bastante trabalho, mas também a recompensa é alta, né? Então a gente faz arte para os pequenos e também com esse muro aqui vai ficar muitos e muitos anos para a sociedade, né? Então chama muita atenção. Chama, chama. Fica um trabalho bonito também. Agora a gente pede a colaboração para a sociedade cuidar também, né?